E olha, teve posse da nova mesa diretora que organiza o campeonato sergipano, a federação. Os novos gestores vão ficar no cargo até janeiro de 2024. A posse aconteceu na sede da Federação Sergipana de Futebol. Cronistas, presidentes de clubes e entidades ligadas ao esporte prestigiaram a posse do novo mandato. É motivo de muito orgulho, né? É a certeza da continuidade de um trabalho que vem dando certo. O futebol sergipano cada vez mais se destacando aí no cenário nacional. Novos times se fortalecendo, né? A gente teve o exemplo aí do Frei Paulistano em 2019, né? Que vai estar na disputa agora em 2020 também. O Confiança na Série B, né? O Sergipe sempre se fortalecendo aí também. Então, é a certeza de que vai continuar dando certo. O presidente Milton Dantas e o vice-presidente Luiz Santana assinaram a posse junto com os novos conselheiros da Federação. Quem fez parte da história da entidade prestigiou o momento. O presidente Milton Dantas fez no seu primeiro mandato um mandato de transformação do futebol sergipano. O que nós observamos no crescimento do campeonato sergipano, na participação de patrocinadores e, principalmente, no crescimento dos clubes sergipanos. Este é o segundo mandato de Milton na presidência da Federação. A primeira gestão começou em janeiro de 2016. Em 2018, foi a vez das eleições. A chapa de Milton foi a única para o cargo e eleita com 47 votos. A eleição teve apenas um voto em branco. 48 clubes sergipanos tiveram direito ao voto. Eu acompanho a gestão do presidente da Federação Miltinho, porque, por coincidência, foi também no início da minha gestão, que a gente vê o crescimento, não somente do Confiança, como do futebol sergipano. O presidente está no caminho certo. Cada clube busca seus patrocinadores com o apoio da Federação Sergipano. E o Boca Juniors não vai ser diferente. Milton Dantas citou avanços do futebol sergipano nos últimos anos. Entre eles, o fortalecimento da equipe arbitrária e o crescimento de competições no Estado. A prova é a realização das competições que a Federação promove todos os anos, principalmente nas divisões de base. Nós realizamos 7 a 8 competições por ano, entre profissionais e amadoras. A Federação tem investido muito no departamento de arbitragem e hoje nós temos uma árbitra FIFA já pitando jogos internacionais. Isso é muito bom para o nosso Estado, isso é muito bom para a nossa região. Milton e Luiz Santana devem ficar no cargo até janeiro de 2024. Eles também podem se candidatar a mais uma eleição. Para o futuro, a diretoria falou sobre o fortalecimento das equipes de base. Com acesso de um clube nosso, com a Série B, que é o caso do Confiança, isso força que as equipes se preparem, se modernem. Ou seja, tudo hoje é modernidade. Então nós precisamos que não seja só no futebol profissional como no amador. As equipes se preparem para ter uma vitrine melhor, para que a gente faça no próximo ano uma copia melhor do que foi essa.